Alguns o classificam como o melhor lúpulo do mundo, outros falam que ele é vida. O fato é que esse é o lúpulo americano mais icônico e que faz mais sucesso em todo o mundo. Quase toda cerveja artesanal já usou ou usa ele em alguma receita e principalmente nas IPAs. E a sua fama não é à toa, porque ele entrega muito sabor, muito aroma com aquela pegada maravilhosa, cítrica e de frutas topicais. Hoje a gente vai falar do Citra. E apesar de ser um lúpulo bem moderno, o seu desenvolvimento começou nos anos 90, pelo Jane Probasto, da John Haas, com uma linhagem partindo de lúpulos como Tetinanger americano, Mithelfru, East Kent Golding, Brewers Gold e um outro lúpulo selvagem americano. Depois disso fizeram mais cruzamentos com duas variedades não identificadas, não divulgadas, e daí chegou-se no HBC 394. E durante muito tempo foi assim que ele foi conhecido, como um lúpulo experimental apenas. Em 92, Jason Perot, da Fazenda Perot, uma grande fazenda de lúpulos americanos, pegou uma mudinha para teste. E ele foi, aos poucos, ao longo de 10 anos, fazendo mais testes, adaptando, refinando, até que ele chegasse numa planta bem desenvolvida e madura. Mas na prática, só depois de 15 anos que ele pegou a primeira, que foi feito o primeiro teste comercial com o HBC 394. Variedades de aromas requerem mais tempo para uma adaptação, para um amadurecimento, para que a variedade realmente expresse todo o seu potencial. Daí então, três cervejarias americanas em 2007 foram testar esse HBC 394. A Widmer Brothers, a Sierra Nevada e a The Shoots. Foi um sucesso, digamos que instantâneo. A Widmer ganhou a medalha de ouro no World Bill Awards com uma American Pale Ale com o Citra. A Sierra Nevada lançou duas cervejas que hoje são icônicas. A Torpedo IPA e a Hoptimum Imperial IPA. E a The Shoots lançou a Fresh Squeezed IPA, também utilizando o Citra. E daí a fama desse lúpulo já estava feita. O Jason Perot nomeou esse lúpulo de Citra e ganhou o coração e os copos de cervejeiros ao redor do mundo todo. Hoje, o Citra é o lúpulo mais plantado nos Estados Unidos. E ele passou o Cascade em 2018. Realmente, ele é um lúpulo muito fantástico. Mas será que dá para melhorar o que já estava bom? Daí entra a Yakima Chief nessa brincadeira. Porque eles fizeram a versão Cryo Hops do Citra. Um dos primeiros a ser lançado quando eles partiram para essa tecnologia de beneficiamento e potencialização dos produtos de lúpulo deles. Esse processo é exclusivo da Yakima. E eles usam nitrogênio em temperaturas ultra críticas para extrair o que há de melhor do lúpulo. A lupulina. E nessa, você tem uma potencialização absurda dos alfa-ácidos e dos óleos essenciais. Deixando a carga vegetal para trás. Então, quando você for abrir um pacote de Citra Cryo Hops, espere aquele punch lupulado e frutado logo de cara. Porque ele vai trazer características de frutas cítricas, frutas de caroço, frutas tropicais e um toque amadeirado. De alfa-ácido, a gente está falando de 21% até 26%. E de óleos essenciais, o mínimo chegando em 2%, mas o máximo até 6%. Então, ele é bem suculento, concentrado, perfeito para as adições de final de fervura e principalmente em Dry Hop. Mas bora lá, bora testar então. A gente vai fazer uma clássica BR Ale, que a gente gosta bastante de utilizar como base. Mas aqui, nessa nova temporada do Hop Test, a gente pensou em algumas alterações na receita base. Para trazer ainda mais expressão do lúpulo que a gente está querendo estudar aqui. Então, vocês vão gostar bastante dessas alterações. E quem sabe, sirva de referência aí para você dar uma tunada nas suas Brazilian Ales. Então, bora lá para a panela. Eu vou trabalhar com 3,5 kg de malt Pale Ale. Dá uma malta. Alto NL Cielo. Lá em cima, bem alto, lá no céu. Esse é um malt Pale, bem legal, da Uma Malta, que vai trazer um pouco mais de sabor, um pouquinho mais de intensidade do que o malt Pilsen, que a gente está acostumado a utilizar. Eu resolvi testar esse malt. Então, os próximos Hop Tests vão ser com esse malt. O legal é que ele já vai trazer um corpo um pouco acima e também uma cor um pouquinho mais dourada para o nosso mostro. E o malt da Uma Malta, você também encontra lá na W.E.Brio Shop. Eles são importadores e distribuidores desse malt fantástico, que tem conquistado muitas cervejarias por aí. E de complemento, a gente entra com o nosso adjunto. Aqui foi para uma linha bem simples, 200 gramas de açúcar. A mostura a gente faz em 6,8 kg, mantendo ali por uma hora, recirculando e tal. E depois dessa conversão completa, a gente suspende o cesto e faz a lavagem. E daí, vamos para a fervor. Aqui que já vai começar algumas mudanças. A fervura vai ser curta? Beleza. Mas vamos entrar com o lúpulo que a gente quer estudar aqui, o Citra Cryo Hops. Daí eu bolei de uma forma que a gente consiga utilizar o lúpulo do Hop Test para conseguir sabor e aroma e não gastar ele à toa com amargor. E como a gente está falando de maioria dos casos de alfa ácido bem alto, aqui é ridiculamente alto, a gente faz adição só no Whirlpool. Eu já vou conseguir o IBU de uma BRA, entre 10 e 20. Isso é muito fácil, mas também eu consigo reter as características de sabor e aroma com essa adição no Flame Out, sem estar fervendo. Então é uma técnica bem moderna, bacana, que você pode utilizar. É fantástico para cervejas que não precisa de muito IBU. Claro que se fosse uma IPA, você faria também outras adições, mas aqui para a gente está ótimo. Daí foi deixar 10 minutinhos no Whirlpool, essas 25 gramas, um pacotinho de Cryo, de Citra e resfriar o mosto, bonitinho. Passei para o fermentador, deixei na geladeira até o dia seguinte para começar a fermentação bem baixinha. E a fermentação vai ser com S04, que a gente usa bastante aqui e tem resultados muito legais para a BRA ou para a Cream Ales. Vale muito a pena, mas para valer mais a pena, eu faço um starter de um litrinho, coisa mais simples, não precisa nem ficar brisando muito. Eu só tiro um litro, resfrio rapidinho, inoculo a levedura, tomo umas chacoalhadas e é isso. A levedura já vai se alimentar, se vitalizar, se multiplicar e vai ficar pronta para a nossa fermentação, sem trabalho nenhum. Daí no dia seguinte, com o fermentador em 16 graus, a gente entra com a aeração do mosto, 5 minutinhos ali com a pedra porosa e depois com o nosso starter de um litro. Aí começa a fermentação, para você ver. Três dias já tinha atenuado tudo, mesmo fermentando a 16 graus. Eu subi para 18 só para dar uma finalizada e nesse momento também eu vou entrar com o nosso Dry Hop, que aqui vai ser uma carga gostosinha, viu? São três pacotes de Citra Cryo Hop, então 75 gramas, porque cada pacote é de 25 gramas, mas ele equivale a 50 do lúpulo comum. Deixei 12 horas a quente, mais ou menos, dei umas chacoalhadinhas lá no fermentador, porque ele decanta legal, o Cryo Hop, ele decanta bacana. E daí fiz um Cold Crash e eu ia viajar, então deixei o Dry Hop e o Cold Crash meio que já decantando uma coisa sobre a outra, mas a parte quente já estava sido feita do Dry Hop. Voltando, fiz uma adição de gelatina, deixei 24 horas e daí foi para o nosso envase. Vou fazer o envase por conta da pressão no meu barril, como a gente ensinou lá no vídeo. Isso ajuda bastante a manter os aromas e sabores da sua cerveja lupulada. Então a gente está falando de uma cerveja de sete dias na prática, até o dia do envase. E vocês têm que ver como ela clarificou. Então bora para o copo ver o que o Citra Cryo Hop pode trazer de legal para a sua cerveja. Que espetáculo de cerveja, hein? Está bonita demais. Tenho gostado muito de fazer adição de gelatina. Primeiro o Weir Flock na fervura, gelatina na maturação e no barril adicionar sílica, né? O Biofine SC1 da Produze. E está aí o resultado. Depois de um dia e pouquinho no barril, está perfeito. Mas aqui vamos falar de lúpulo, né? Cara, bem frutado. Aqui frutas amarelas, um toque de laranja, uma lixia, até um pouco de pêssego. Bem cítrico, bem frutado. Meu Deus, cara. Cara, que delícia. Frutadinho. No sabor, está até mais intenso ainda. Tem uma nota de lixia aqui maravilhoso. E até um final. Um toque herbalzinho, bem casadinho, cara. Amargor está perfeito, cara. Claro que não é um estilo muito amargo e tal. Não estou fazendo hipa. Mas eu achei que equilibrou muito. Não trouxe harsh nenhum. Ele traz uma sensação de amarguinho a mais, o dry hop. Mas não trouxe harsh, não pega na linha e tal. E foi uma quantidade até que razoável de lúpulo para o dry hop. E está presente aqui no copo. Cara, ficou muito legal. Sabe o que essa breja está lembrando? Não sei se vocês conhecem. Tem uma cervejaria de Piracicaba, em São Paulo. Chama Dama. E eles fazem uma cerveja que eu amo de paixão. Que é a Dama Hop Lager. Antes eles chamavam de Dama American Lager. Que é uma Pilsen, uma Hop Lager, né? Com citra. E está igualzinho, cara. Sem querer eu fiz uma breja igual assim. Tem uma similaridade entre uma BRE e uma Hop Lager? Tem, né? Mas está bem parecido, bem gostosa, cara. Conclusões. Cara, tem vários pontos importantes e legais aqui. Que eu pude perceber, principalmente nessa aqui, né? Eu usei uma quantidade legal de lúpulo. Seria equivalente a 150 gramas no dry hop. Mas eu não tive problema nenhum de decantação desse lúpulo. De ficar muita coisa em suspensão. De trazer turbidez, nem nada. Então o Cryo, ele pode te ajudar bastante nisso. Porque ele tende a decantar mais rápido. Até tem um vídeo do pessoal da WWE mostrando a decantação pellet normal, T90, versus o Cryo. Cara, você vê que ele decanta muito legal. Claro que se você quiser deixar ali mais tempo de suspensão, né? Você pode chacoalhar seu barril. Injetar CO2, pra deixar ali mais tempo de extração. Mas é que, cara, a extração do lúpulo acontece, puta... Em 24 horas, grande maior parte do lúpulo já extraiu as partes que você quer. Se você deixa mais tempo, começa a extrair as partes vegetais do lúpulo. Então se você quiser ter aquele aqui punch fresco de frutas e tal, deixa pouco tempo. Decanta o mais rápido possível. Só que às vezes é meio chato. Quando você tá com 100, 50 gramas, 200 gramas de lúpulo T90, pellet normal, pra decantar isso é meio chato. E o Cryo, ele tende a decantar mais rápido. Fora que você vai ter menos perdas de trube no fermentador. Porque você tá jogando menos matéria. E o resultado é o mesmo. É isso. Mais um hop test aqui, nessa temporada, que a gente vai explorar bastante lúpulos na forma de Cryo. E também lúpulos novos, novidades e novos clássicos, né? Digamos assim. Beleza? Deixa seu like, a sua sugestão de Cryo que você quer ver por aqui. E a gente se vê no próximo hop test. Sempre com umas brejinhas maravilhosas. Que dá orgulho de ter isso aqui em casa. Só a parte chata que eu sei que vai acabar muito rápido. Eu vou ficar com saudade. É isso. Abraço. Boas brejas. Essa que merece.